Música Não existe nada vivo dentro desse quarto Todo dia eu pego o medo do mestre no mato e quarto Um cansaço calmo de comemorar Cansar pra fugir, descer e dar uma banda Um dia na vida vale Você vem, você quem? Quem? Um dia na vida vale pra comemorar O nosso encontro em nenhum lugar Pra que escrever poesias No papel higiênico E depois se limpar Nas tristezas de sempre Um dia na vida vale Você vem, você quem? 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 Um dia na vida Outro fósforo, outro solo O amor é um piscar de olhos E o amor é um olho Tchau, tchau, tchau Su datareia Um dia na vida vale Uma carona na China Um dia na vida vale Qualquer tentativa Qualquer alternativa Um genativo da bomba todo mundo E agora